Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem. Eu sou morena, minha mãe é branquinha, meu pai era negão, meu pai era bonitão. Mas é o seguinte, eu fazendo uma visitinha à mamãe hoje, porque dia de domingo a gente fazia visita, principalmente na hora do almoço. Aí eu vim aqui e acabei mostrando à mamãe os vídeos da Nina Nordestina, que a Nina fez vários vídeos falando de padre. A mamãe é muito católica, não pode falar de igreja católica de nenhum, de padre nenhum, principalmente, padre Alessandro. Quando eu mostrei o vídeo da Nina falando do padre Fábio, a mamãe não gosta muito não, mas até que, né, tipo assim, deixa pra lá. Depois eu fui mostrar pra mamãe o vídeo do padre Alessandro. Deixa eu falar pra vocês, você acredita que a mamãe, ela faz crochê até hoje, ela faz crochê. Mamãe faz esse negócio aqui, ó. Não sei se tá dando pra você ver isso aqui. Ó, vagonite, né, esses negocinhos assim, tudo que ela tem de enfeite, vagonite, ela que faz. Não vou virar o vídeo aqui, não. Mas é o seguinte, já tá fazendo aqui um pano de prato. Mamãe tem 86 anos. Então, aí quando eu mostrei pra mamãe o vídeo da Nina falando do padre Alessandro, gente, a mamãe ficou muito brava. A mamãe, se pudesse, pegava a moça lá, ó. Até mandava prender a moça, porque a moça falou muita coisa sobre o padre Alessandro. E, porque na verdade, ela assiste o padre Alessandro todo dia, toda hora. Ela ganhou até um CD do padre Alessandro. Gente, o padre Alessandro, vou dizer a verdade, né, ele realmente, ele é fora de sério. E a Nina, ela falou do padre Alessandro, né, que antigamente os padres, né, as pessoas iam na igreja e os padres assistiam a missa, prestar atenção nas missas, normalmente, sem problema algum. Agora, hoje, vai nas missas lá com o padre Alessandro e o padre Fábio. Quem é que presta atenção nas missas? Ninguém. Principalmente o padre Alessandro, né, que ele é cowboy, ele usa aquelas calças apertadinhas, gente. E aí, quando ela falou das calças do padre Alessandro, que ela falou que ela queria ser aquele terço do padre Alessandro, gente, a mamãe ficou muito brava. Mas, deixa eu fazer uma pergunta, mamãe, aqui. Por que que a senhora ficou brava, a mãe, de saber a Nina? O que que a Nina fez de errado ali? Hein, mãe? O que que a Nina fez de errado lá, que ela não gostou? A mamãe não falou nada, não. Hein? Que é falta de respeito, né, Malin? O que que é falta de que? Ela devia pensar na vida dela. Tem que ficar reparando calças dos outros. Fica reparando a calça do padre Alessandro? É. Mas a senhora também não repara, não? Eu não. Não? Eu não. Então, mas assim, ele gosta mais de velho ou de novo? A Malin gosta das velho, é brincando, né? A brincadeira que faz, mas... Ele não abusa das velhas, não. Abusa das velhas, não? Ele disse que o padre Alessandro, ele viaja com as velhas? Viaja. E eu ia dizer que... Engraçado que ele falou assim... Se você tiver com o bebê de samba d'água, chega dentro do avião, toda hora tá beijando. Mas, se você falar assim... Ele brinca caramba com as mulheres. É, né? Agora diante. Mas a senhora não tem vontade de fazer uma viagem com o padre Alessandro também, não? Eu não. Por quê? Ele não gosta de viajar com a Zé, mãe? É bom que você me leva também? Não. Eu vou lá viajar com a senhora mais para o padre Alessandro? Não. Não? Pois é, gente. Mas deixa eu continuar aqui o vídeo, né? Mas vou falar o seguinte. Mamãe, é o seguinte. Tem mais um Sirius aqui, né? Filho dela, olha aqui. Presta atenção aqui. Vê se dá pra ver aqui. Onde que tá aqui, meu Deus do céu? Onde que tá aqui? Acho que dá pra ver. Gente, olha a vida desse povo aqui. Isso é vida de gente. Quem não gostaria de ser gato assim, né? É o dia todo. Tinha mais ou menos que três. A mamãe acabou doando. Mas essas aqui ficou aí, né? E se tiver alguém querendo gatinha aí, gente. Pode falar que a gente doa aqui, tá? Brincadeira. Isso aqui é a paixão da mamãe. Né, ô bidinha? Olha o cara disso, de preguiça. Olha aí. Tá vendo? Né, mãe? Mamãe é apaixonada com esses bichinhos. Mamãe gosta de gato. Acho que vai arranjar mais uma ninhada cedo, cedo. Gente, isso aqui é a minha participação aqui com a mamãe. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu joinha. Inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, né? E compartilha. E mais o que? Deixe seus comentários. Pra você que tem sua mãe aí, ó. Aproveita, né? Tira seus bons momentos com a sua mãe. Porque é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida, né? É a nossa mãe. Feliz daquele que tem sua mãe. Eu tenho a minha. E tô aqui, né? Fazendo as minhas resenhas. Tem hora que eu agrado, tem hora que eu desagrado. Fique chateada comigo. Mas é a vida da gente. Gente, se você gostou do vídeo, deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal. No mais, beijo pra vocês e até. Bye, bye. Amado.